Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para continuar a nossa caminhada bíblica. E hoje a gente vai estudar só metade de um versículo, que é a segunda parte do versículo 18, do capítulo 1, que diz assim para a gente, que Jesus é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Então eu quero trabalhar com você o que quer dizer que Jesus é o princípio, e o que quer dizer também que Jesus é o primogênito dos mortos. Vamos lá. Em primeiro lugar, a palavra grega usada para a palavra princípio é arque. E aí, esse arque aparecia em dois momentos. Primeiro, aparecia lá no livro de sabedoria, ou melhor, lá no livro de provérbios, capítulo 8, versículo 23, dizendo que a sabedoria era o princípio. Também existia um homem chamado Filão, que ele dizia que esse princípio seria o Logos. Inclusive, é isso que São João usa no seu capítulo 1 do seu Evangelho, que ele vai dizer que a palavra, o verbo, se fez carne, é o Logos. O Logos a qual dava fundamento a todas as coisas criadas, que ordenava todas as coisas criadas. Então, quando São Paulo diz que Jesus é o princípio, ele meio que está querendo dizer, olha, isso que os intelectuais falam, que ordena todas as coisas, é Jesus. Isso que lá em provérbios falava que era a sabedoria, que a sabedoria existia desde sempre, que ela ordena tudo, isso é Jesus. É isso que ele está querendo dizer. E essa palavra arque, como eu já falei, mas eu quero repetir, seria essa espécie de fonte, poder ordenador, que ordena todas as coisas. Então, São Paulo, ao dizer isso na pessoa de Jesus, é uma grande evolução dentro da compreensão daquele tempo. Agora, quando ele vai dizer que Jesus é o primogênito entre os mortos, o primeiro, dá a entender o seguinte, que parece que ninguém tinha morrido antes, né? Mas não é nisso. É porque Jesus é o primeiro a morrer dentro de uma nova humanidade. Humanidade essa que surge através da sua paixão, morte e ressurreição. Então, olha que interessante. Jesus é aquele que é o primeiro a morrer dentro dessa nova criação. E, obviamente, ele inaugura para nós um novo tempo, o tempo da ressurreição dos mortos. Jesus é aquele que dá o primeiro passo para todos nós que viemos atrás dele, né? Que estamos existindo depois dessa vida dele. E aí, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, ele estende sobre todas as coisas o seu poder, o seu primado, o seu reino. Percebe como é que esse hino nos aproxima de uma visão ainda muito mais linda, muito mais profunda sobre a pessoa de Jesus Cristo? Por isso que a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que Jesus Cristo é o princípio. Ele é o primogênito de todos os mortos. E, por meio dele, nós podemos ter esperança do céu. Que Deus te abençoe e te aguardo amanhã para a gente poder continuar nos nossos estudos sobre a carta aos Colossenses, tá bom? Até lá.